Música Minha mãe é farmacêutica, né? E aí a gente sempre fica naquela luta de eu não vou seguir os passos da minha mãe porque eu não quero viver a sombra do sucesso de alguém. Porém parece que tá no sangue, né? Parece que tá entranhado, não tem muita escolha. E aí acabou que fiz outros vestibulares, né? Eu sempre comento isso, que eu fiz pra turismo, fiz pra direito e fiz pra farmácia. E aí a hora que eu cheguei de decidir me matricular, eu falei, não, o que é que eu passei na Unesc? Eu passei pra farmácia, então eu vou pra farmácia. Música Eu me apaixonei pelo curso de farmácia, né? Eu não vim fazer farmácia porque eu era uma apaixonada pela profissão, mas eu me apaixonei, eu aprendi a gostar. Eu comento que a maneira que é feito faz tu te apaixonar. Desde a primeira fase tu vai pro laboratório. Aí tu começa a vivenciar as coisas muito na prática. Aí tu fala, nossa, isso é muito legal. Tu começa a ver a tua profissão e aí tu começa a se apaixonar. E aí tu começa a descobrir o que é que tu gosta. Eu adoro pessoas, eu adoro o paciente, eu adoro gente. Então eu fui descobrindo onde que eu me encaixava na farmácia e daí disso eu só me apaixonei. Música Eu sou da Unesc, né? Eu tô na Unesc desde os meus 10 anos de idade. Então, na hora de escolher o meu curso, eu basicamente escolhi primeiro a universidade e depois o que eu ia cursar. Porque eu sabia que eu queria estar aqui e que eu queria continuar aqui o máximo de tempo que eu pudesse. Porque eu sempre me senti feliz e segura nesse espaço. Eu sempre encarei ele como um lugar que me fazia muito bem e me faz muito bem. Então a minha escolha foi muito óbvia. Eu sabia que eu queria continuar aqui porque ele é parte da minha infância e agora da minha vida adulta também, né? Música